Presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil, quero começar aqui a minha fala externando a minha gratidão ao meu partido PSB que tanto me orgulha, me orgulha pela sua postura e amor ao próximo. Lembrando aqui, recordando a memória do saudoso Eduardo Campos pelas suas palavras sábias, se nós unirmos ao povo brasileiro nós vamos vencer e mais que vencer temos que garantir que o povo vença. Quero também agradecer ao meu estado de São Paulo que me deu 215 mil votos, honrarei cada voto, votando no domingo contra a impunidade e sim ao impeachment. E quero aqui também reafirmar mais uma vez a minha decisão pela aprovação do impeachment e tentar ajudar meus colegas deputados que ainda estão indecisos. Deputados, essa indecisão prejudica o povo brasileiro que anseia por justiça e dignidade. Nós estamos à beira do maior acontecimento político da democracia brasileira no século 21, como se obter de tamanha responsabilidade uma vez que o nosso papel aqui nesta casa é exatamente de representar os interesses do povo brasileiro. Não devemos nos deixar ser tomados por sentimento de ódio e vingança que nos cegam e que nos faz esquecer a missão pela qual estamos aqui. Não podemos perder o foco de lutar e defender a população brasileira. E foi aqui que o governo atual errou. Isso não é uma brincadeira, senhor presidente. Mexer com o sentimento de um povo, uma nação, não devemos deixar que o nosso ego fale mais alto. Isso faz com que nós não escutamos o anseio da sociedade e com isso fazemos com que ela sofra mais ainda. Um governante precisa equilibrar a razão e a emoção, o conhecimento e a sabedoria. Trata-se de uma causa que leve a paz, a justiça e os direitos humanos para todos. Muito obrigado, nobre líder.